Fala galera, beleza? Tudo tranquilinho? Aqui em Fala é o professor Telmo, estamos aqui com mais uma aula onde vamos falar sobre cinemática escalar. E o primeiro conceito de cinemática escalar que eu vou falar para vocês é velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? Vem comigo então. Por definição, gente, velocidade escalar médica é definido como espaço total percorrido dividido pelo tempo total gasto. Então, ou seja, ΔS sobre ΔT. Então você vai sempre pegar o espaço, a distância que esse cara, o móvel, percorreu e dividir pelo tempo, o tempo total que ele gastou. Mas antes que a gente faça os cálculos, vamos reconhecer algumas variáveis aqui. O que é a variação de espaço? Repare o seguinte, nós temos aqui o espaço inicial inicial, ou também conhecido como posição inicial, é onde o móvel parte, começa o movimento, e nesse caso está nos 10 metros, certo? E a posição final, aonde ele vai chegar, ou seja, nos 30 metros. Então o S com a bolinha significa inicial. E o S sozinho é o espaço final. Bolinha significa inicial, sem a bolinha, que é o final. Ok? Então esse aqui é o nosso ΔS. Posição inicial, posição final. A mesma coisa é para o tempo. Eu começo a contar o tempo, e o tempo com a bolinha embaixo é o inicial, e o tempo sem a bolinha embaixo é o tempo final. Beleza, gente? Então, espaço inicial, espaço final, tempo inicial, tempo final. E temos também, gente, dependendo de onde que parte, ele pode ter espaço inicial negativo ou espaço inicial positivo. A origem do espaço é conhecida esse ponto aqui, zero. Olha aqui, zero metros, então é chamado de origem do espaço. Antes da origem, nós temos espaços negativos. E depois da origem, a gente tem espaços positivos. Então, de acordo com a orientação, aonde você marca o ponto zero, você vai ter espaços positivos e espaços negativos. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui do cálculo da velocidade média escalar. Certo? Nós temos um móvel, ele está partindo aqui do espaço inicial igual a 10, e o tempo vai começar a contar no zero. Então vamos colocando aqui, espaço inicial é 10, o tempo inicial começou a contar, é zero. Certo? Então ele vai partir desse ponto e vai chegar nesse outro ponto, que é o espaço final, agora é 30, em vermelhinho, e o tempo total gasto, ele foi 4 segundos. Então vamos fazer aqui um delta S, eu vou pegar o final menos o inicial, certo? Então esse aqui é o nosso delta S, 30 menos 10, vamos ter 20 metros. E o delta T é pegar o espaço final, o tempo, o espaço não, o tempo final, o T igual a 4, menos o quem? O tempo inicial, que ele começou no zero. Então vai ficar 4 menos zero. 4 menos zero, a gente tem 4 segundos. Então esse aí foi o espaço total, foi 20, e o tempo total gasto foi 4. Agora, para calcular a velocidade média, basta eu dividir. Vou substituir aqui, no lugar vou botar 20 dividido por 4, no lugar do delta S, 20, no lugar do delta T, 4 segundos. Quando eu faço essa divisão, 20 dividido por 4, eu tenho o quê? 5 metros por segundo. Então esse é o cálculo da velocidade média introdutório para você saber como que faz. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então vamos fazer mais exemplos. Veja só, um atleta que corre 100 metros em 10 segundos, terá uma velocidade média de... Bom, aí eu pego 100, fazendo o delta S sobre o delta T, eu pego 100 e divido por 10. Certo, gente? Eu tenho quanto aqui? 10 metros por segundo. Beleza, foi o que a gente aprendeu. Agora, gente, essa velocidade em quilômetros por hora, como que eu faço para transformar uma velocidade que está em metros por segundo em quilômetros por hora? Para você fazer isso daqui, basta você multiplicar por 3,6. Nós temos uma regrinha que de quilômetro para hora, para metro por segundo, a gente divide. E de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica. Sempre a gente pode estar usando essa regrinha aqui para transformar. Então, se eu tenho 10 metros por segundo, quanto que vale isso em quilômetro por hora? Eu multiplico por 3,6. Quando eu faço a multiplicação, já vai sair 36 quilômetros por hora. Está resolvido. Beleza? E por acaso, olha só, no exemplo 2 que estou fazendo aqui, um carro que desenvolve na estrada 108 quilômetros por hora, fará em metro por segundo? Bom, ele quer que eu transforme os 108 quilômetros por hora em metro por segundo. Como que eu faço para resolver essa situação? Usando a regrinha. Para transformar em metro por segundo, eu divido por 3,6. Pego 108, divido ele por 3,6 e já vai sair o quê? Metro por segundo, que é o caso aqui, deu 30 metros por segundo. Show de bola, gente? Então, para transformar a velocidade, basta fazer isso daqui. Vamos ver mais exemplos, então? Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Bom, gente, repare que agora ele deu o tempo, deu o espaço, a variação de espaço, deu o tempo, mas deu o tempo em hora e minuto. Como que eu vou fazer isso aqui? Vamos lá. Vamos pegar o ΔS. Quilômetro 30, ele chegou no quilômetro 240. Então, dá para fazer a variação, certo? Quanto que foi a variação aqui? Vai sair do 30 e chegar no 240? Você faz de cabeça, né? É só pegar 240 menos 30. Nós temos aqui 210 quilômetros. Beleza? Esse aí foi o espaço. Agora, vamos ver o tempo. O tempo, ele saiu às 6 e chegou às 9h30. Então, vou pegar o final. 9h30 e menos 6. Vai sobrar quanto? 3 horas e 30 minutos. O que vai pegar aqui? O que pega, nós temos duas unidades aqui, hora e minuto. Não pode deixar nesse intervalo. Nós temos que transformar tudo em minuto ou tudo em hora. Como é mais comum a gente calcular quilômetro, hora, então a gente vai ter que deixar tudo em hora. Como que eu transformo, gente? Então, vamos levar aqui para o cantinho. 30 minutos, gente, para transformar em hora, como já em aulas anteriores eu expliquei, eu vou pegar o 30 e divido ele por 60. Toda vez que você quiser transformar um minuto em hora, você divide por 60. Ah, professor, mas eu não aprendi assim, eu aprendi por regra de 3. Tudo bem. Você pode usar a regra de 3. Uma hora é igual a 60 minutos. 30 minutos, 30 minutos vai ser igual a X. Dá certo também. Ou você usa esse macete meu aqui. Você pega o 30 e divide por 60. Já transformou em hora. E, quando você faz essa divisão, 30 dividido por 60 vai dar 0,5 horas. Beleza? E aí, agora sim, você vai transformar. Olha só. Ao invés de ficar 2 horas e 30 minutos, vai ficar 2,5 horas. Porque eu somei esse 30 minutos aqui, transformado em horas, somei com 3. Agora sim, eu posso calcular a velocidade média. Eu vou pegar o espaço total, 210, e dividir por 3,5. Logo, a gente vai ter 60 km por hora. Beleza, gente? Então, tá aqui resolvida a velocidade média do nosso ônibus aí. Beleza? Vamos fazer mais. Vamos entender mais. Vamos lá. Exemplo 4. Um carro de passeio percorre 30 km em 20 minutos. Determine sua velocidade média nesse percurso. Olha só, gente, que interessante, né? 30 é o espaço total. Ele já falou aqui, não precisa calcular o delta S. Mas só que ele deu tempo em 20 minutos. Então, a gente tem que usar aquela manha. O tempo é 20 minutos. Como que eu transformo minuto em hora? Basta fazer o quê? Dividir ele por 60. Divido por 60. Agora, dividir por 60, posso simplificar. Eu vou pegar esse cara aqui e divido por 20 para simplificar. Ele vira 1, certo? E o de baixo, agora, eu vou pegar e vou dividir por 20 também. Ele vai virar 3. Então, eu vou transformar essa fração aqui em 1 sobre 3. Ora, ah, professor, eu dividi direto e deu uma dízima. Beleza, você pode fazer desse jeito, mas costuma dar erro. É muito melhor quando der uma dízima, você pegar e deixar só em forma de frações. Ok? Se não der um número, não der uma dízima, beleza. Mas se der um dízima, vai ter uma margenzinha de erro aí. Seu cálculo não vai estar perfeito. Ok? Então, 20 minutos é igual a 1 terço de hora. Ok? Agora, transformado isso daqui, agora eu pego o espaço, que eu já sei, que ele já deu, delta S, que é 30, e vou dividir por 1 sobre 3. Como que eu faço essa operação, gente? Repito o 30 e inverto 1 sobre 3. Eu boto ele de cabeça para baixo e inverto. Porque tem uma divisão aqui, quando eu inverto, ela vira multiplicação. Então, inverti o de baixo, o 3 sobre 1 sobre 3, eu inverto. Vai ficar 3 sobre 1. E agora, o 30 vai passar a multiplicar. 30 vezes 3 dá quanto? 90. Então, 90 quilômetros por hora. Cravadinho. Ah, você fez pela dízima e deu um número aproximado, viu? Se você fizer aí agora, com a dízima, você dividir 1 por 3, 3, já vai dar 3, 3, 3. Vai dar um número bem próximo, mas não vai dar exato. É aqui que a gente calculou, deu exato o resultado. Beleza, gente. Vamos lá, vamos fazer mais. Exemplo 5. No exercício anterior, qual teria sido a velocidade escalar média do carro se, durante o percurso, tivesse parado 10 minutos para o abastecimento de combustível? E aí, gente? Se um carro para 10 minutos, qual vai ser a nova velocidade média dele? Eu desconto esses 10 minutos? Eu acrescento esses 10 minutos? Então, pessoal, o conceito de velocidade média é o quê? É o espaço total percorrido dividido pelo tempo total gasto. Se ele parou 10 minutos, esses 10 minutos vai entrar no tempo total gasto, ok? Ah, mas não estava no movimento? Não importa. O conceito de velocidade é sempre o espaço total percorrido e o tempo total gasto. Não importa se ele diminuiu, parou, foi no banheiro, se ele andou, foi almoçou. É sempre o tempo total gasto durante o percurso. Beleza? Então, a gente vai somar esses 20 minutos mais os 10 minutos da parada para abastecimento, ok? Dando um total de 30 minutos, que a gente vai transformar em hora. Para transformar em hora, basta dividir por 60, certo, gente? Dividir por 60 vai dar 0,5, ou você usa em forma de frações, conforme eu fiz no exercício anterior. Então, nesse caso, vai ficar 1 sobre 2 hora, meia hora, né? Aí, vamos calcular a velocidade média, o espaço total, certo, que é 30, dividido por quem? Em forma de frações, 1 sobre 2, ok, gente? Então, repito o cara de cima e inverto esse cara de baixo. Quando eu inverter ele, ele vai multiplicar. Tá só? 30 vezes 2 dá 60 quilômetros por hora. Beleza? Então, jóia! Vamos fazer mais um. Exemplo 6. Um ônibus percorre a distância de 480 quilômetros. Entre Santos e Curitiba, com uma velocidade escalar média de 60 quilômetros por hora. De Curitiba a Florianópolis, distante 300 quilômetros, o ônibus desenvolve uma velocidade escalar média de 75 quilômetros por hora. Qual é a velocidade média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Então, pessoal, para fazer esse exemplo 6 aqui, a gente vai aplicar o conceito de velocidade média, que é o espaço total percorrido dividido pelo tempo total gasto. Repare que ele falou que o ônibus percorre 480 entre Santos e Curitiba com uma velocidade de 60. Então, quanto tempo que ele gastou? Ele não informa, né? Mas a gente pode calcular. Como que eu calculo o tempo? Eu vou usar a forma de velocidade média e vou transformar ela em forma de calcular o tempo. Esse será o nosso tempo T1. Olha só, eu tenho o espaço 1, eu tenho a velocidade 1, não é? Eu tenho 480, que ele andou, com a velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, com isso, gente, eu consigo achar o tempo total gasto nesse primeiro intervalo, nessa primeira viagem aí. Então, fazendo essa divisão, a gente acha 8 horas, beleza? Esse foi o primeiro tempo gasto. Agora, de Curitiba e Florianópolis, a distância é 300 e a velocidade foi 75. Então, ele também, de novo, não forneceu o tempo, mas eu posso calcular o tempo. Vou pegar a forma da velocidade e vou calcular o tempo, pegando o espaço que ele percorreu no segundo trecho e dividir por quem? Pela velocidade no segundo trecho, que ele falou aqui. Fazendo essa divisão, a gente acha 4 horas. Aí, ele quer a velocidade média, o percurso total. Bom, se ele, para achar essa velocidade média, de Santos até Florianópolis, eu tenho que calcular o espaço total, ou seja, eu vou somar a distância total e dividir pelo tempo total que eu gastei, ou seja, a definição de velocidade média. Ou seja, vamos lá, eu vou somar 480 com 300, certo? E vou achar 780. Bom, isso aqui foi tudo que ele andou, certo? E o tempo total que ele gastou? 8 horas no primeiro trajeto, depois 4 horas. Então, o tempo total foi 12. Agora, sim, eu consigo a velocidade média desse ônibus. Como que eu vou fazer? Vou dividir 780 por 12. Fazendo esse cálculo, a gente vai achar 65 km por hora. Beleza, gente? Então, esse aqui é o conceito de velocidade média. É você pegar o espaço total, que ele andou, percorreu, e o tempo total gasto. Joia, galera? Então, vamos lá, fazer um resumo dessa aula. Então, nós temos aqui que a velocidade média é o espaço sobre Δt. É ok? Δs sobre Δt. Δs é o espaço final menos o espaço inicial. Tempo total é igual ao quê? Δt, que é o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando sempre que a velocidade média é dada pela divisão do espaço total percorrido vira o tempo total gasto. A transformação. Quando você quer transformar km por hora para ms, se divide por 3,6. E quando você quer o contrário, ms por segundo para km por hora, se multiplica por 3,6. E lembre-se da manha. Se você tiver um número dado em minutos, se pega ele e divide por 60, que você transforma em hora. Então, qualquer valor em minuto, qualquer valor, vou botar até em x aqui, qualquer valor em minuto que quer transformar em hora, basta dividir por 60. Show de bola? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abração e bons estudos. Valeu!